Música Olá amigos do canal Rei do Som, hoje temos o prazer de trazer para vocês uma super máquina, um Marantz modelo SR73 e vocês vão ver como está bonito, conservado e as qualidades desse aparelho. A gente está vendo já o gabinete aqui, muito legal, um respirador super grande aí e lá por dentro dá para ver um aparelho que tem sua eletrônica novíssima. Esse que é um aparelho de 1993, um aparelho que pesa 9 quilos e pouquinho e que tem um sistema todo com 295 watts. A gente contando aí o sistema estéreo apenas, porque ele tem essa qualidade de você ouvir apenas o som estéreo, você vai colocar aqui só nessa conexão aqui e ele lá na frente fica desligado, então ele não usa multicanal, ele usa estéreo e aí você vai ter 70 watts RMS por canal. Então o aparelho é mais que suficiente aí na sua potência para tocar dentro de casa. A gente vai vendo ainda que o painel está muito bonito, é um aparelho que está muito conservado mesmo, eu fico repetindo essas coisas, até eu acho estranho, mas é necessário observar. Então a gente vai olhando aqui mais detalhes, modelo dele então SR73, aqui vem com o K na traseira, lá na frente não tem. Esse aparelho funciona em 115, 230 volts, feito no Japão. Então a gente ainda vê equipamento que a gente não tem que desconfiar dele não, tá? Feito no Japão, dá para confiar. Aqui ó, antena, então você tem sistema AM aqui, conexão AM por essas teclinhas e conexão FM por essa conexão dupla aqui. Então você liga aqui no cachimbinho, que vai funcionar muito bem, ele pega muito bem por sinal. Você tem aqui também conexões, conexão fono com aterramento, você vê que é algo muito bem feito, né? Não é alguma coisa assim feita de qualquer maneira não. Inclusive a qualidade dos plugs RCAE, dos conectores, a gente vê que é um aparelho de 93 que traz ainda, né? Esse estado dos conectores, os parafusos cobreados, né? Então a gente vai vendo detalhes aí que encantam bastante a gente. O painel tem todos os seus descritivos originais também, né? Tem o serial aqui ainda. A gente vê que é um aparelho que foi muito bem cuidado, né? Aí ele tem aqui conexão tape, ele tem conexão CD, DCC, LD, VCR1, VCR2, né? E tem também pre-out, né? Front Surround. Então, aqui é uma conexão de remoto control para aparelhos do mesmo tipo, né? Entre margens. Esse é um aparelho que aceita também, ele tem monitor, ele aceita equalizador também. A gente vai vendo todas essas possibilidades que vão encantando a gente. Ele tem aqui conexão de caixa central, conexão de caixa surround, e ele vai avisando a impedância tolerada aí, tá certo? Em todas as saídas para caixas de som aí, inclusive os sistemas aí, 1 e 2, tudo, ele informa direitinho. Mas esse aparelho também, você encontra manual facilmente, né? É onde vem todas as instruções para ele. Então, aqui você liga as quatro caixas principais aí, sistema 1 e sistema 2. Aqui do lado você tem mudança de voltagem. Tem a chave seletora para você mudar 110, aí no caso 115, 230 volts. Você muda com tranquilidade. Aqui você tem também conectores elétricos para alimentar outros equipamentos. Então, você pode por até três equipamentos sendo sustentados por este receiver, né? Então, é um aparelho bem legal, ele traz aí avisos, ele traz tudo o que precisa para você conectar todos os seus equipamentos com segurança. Aqui, cabo de força é original, é alongado e também num estado excepcional. Eu vou fazer as conexões, vou virar, a gente já volta para testar esse equipamento. Virei aqui o receiver Marantz, né? A gente vai ver esse aparelho com detalhes aí, mas vamos ver aqui o que nós vamos usar para esse vídeo, né? Nós vamos usar esse toca-disco CCE aqui, ó, para tocar, para experimentar a entrada a fono. Nós vamos usar essas caixas de som FB205 da Philips. Nós vamos usar também este LD, né? O CLD S104 da Pioneer, tá certo? Para testarmos, então, o Marantz SR73. A gente já está vendo aí um aparelho de porte bonito, né? Tem presença mesmo. A Marantz não requer grandes apresentações. A gente sabe que o que ela faz é bom, né? Aqui, ó, pela grade aí de respiro, dá para ver por dentro o estado do aparelho. É muito novo, muito mesmo. Um aparelho pesado, né? Um aparelho que tem muitos recursos também. A gente está vendo aqui a parte frontal dele e a outra lateral. Então, gabinete super novo, aparelho super novo. Vamos dar uma olhadinha rápida nele aqui, ó. Painel, né? Aqui você vai ter a parte aqui de escolha de caixas, caixa surround, central, né? Tonalidades, né? Você vai escolher som simulado, prologic, matrix, né? E aqui você tem o off, né? Desligado, onde ele funciona em estéreo, né? Esse é um ponto muito interessante pra quem gosta do som tradicional analógico. Você vai ouvir um som estéreo, né? Muito legal, não fica aquele falsete, né? Aquele som superficial. Aqui também você tem escolha de caixas. Aqui embaixo você tem a tecla liga, desliga e conexão para fones de ouvido. Aqui na parte central você escolhe a origem do áudio, fono, CD. Tem tape monitor, você pode ligar equalizador também, né? Ele tem LD, DCC, VCR1, VCR2, né? Aqui ele tem um tipo de loudness. Graves, agudos, balanço. Aqui a tecla, né? A tecla, o botão de volume. Aqui do lado direito, né? Você tem as memorizações de rádio, né? A parte de rádio mesmo, né? Aqui o modo que você põe automático ou manual. AM, FM. Aqui você sobe ou desce as estações. E aqui pra você fazer as... Chamar as memórias, né? O que estiver memorizado aqui. Então vamos dar uma passadinha nele aí, ó. Ele tem com descrições aí, SR73, Surrounded Receiver, né? Um Marantz muito bonito aqui também. Vamos dar uma ligadinha nele aqui. Vamos baixar o som só pra gente ver o painel, né? Que é um verde azulado, assim. É muito, muito bacana, né? Ele vai mostrando então aqui, ó. Como tá a recepção, né? E ele vai trazendo as informações. Tuned, né? Então ele tá sintonizado, né? Tá bem sintonizado. Ele vem dizendo que tá em VCR2 aqui, né? E a estação. Então, a gente pode mudar aqui, ó. Pra fono, né? CD, tape, DCC, LD, VCR1, VCR2. A gente vai colocar agora em tuner, né? O tuner é aqui, ó. Pra escolher, você escolhe AM ou FM. Vou colocar. Então, FM, ele já tá sintonizado. Vamos dar uma passadinha em algumas estações. A gente vai ver... Funcionando aqui, lado direito. Quem me segue não andará em treva, mas terá a luz do mundo. Estão funcionando os dois. Vamos dar uma passada aqui, ó. Porém, não creram que ele... A gente sabe que tem 96,9. E oito mortes. Para o primeiro na igreja, ela não foi ele. É. A fé é de vo... 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 Tchau, tchau. 102.7 Vou deixar a palavra para vocês. Aí você pode também mudar aqui, você põe aqui em manual e vai um a um. Você vai buscando um a um aqui, não vai escapar nenhuma estação, tá certo? Você que vai controlar um a um aqui. Vamos só achar uma aqui. Beleza, FM pegando aí, tem as diferenças minhas aqui de antena, sempre falo para vocês. Vamos dar uma passadinha em fono, que é uma entrada interessante. Muitos aparelhos assim, desse gênero, não tem essa conexão fono. Esse aqui tem a conexão fono. Vamos ver como ele toca. Eu deixei aqui já um disco na nossa CCE para ver ele. Muito bacana. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, aí a gente está vendo o fono, vamos passar então para CD, vamos colocar aqui em CD e vamos colocar aqui para tocar a nossa faixa. Então, vamos lá. E aí, gente, Magnus SI-73, uma super máquina tocando muito bem, conservadíssimo aí, um visual muito, muito show. Eu vou ficando por aqui, agradeço mais uma vez a atenção de vocês, a gente vai se encontrando em novos vídeos aí, dá um joinha para a gente, aquele like legal, se inscreve no canal, aciona o alarme, compartilha também, vamos crescer juntos, vamos dividir juntos esses momentos aqui com esses equipamentos fantásticos. Eu fico com, vou ficando por aqui. Então, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Até lá!